Yo! Yo! Como é que é meus amores? Sejam bem vindos aqui ao canal das 2! Hoje vou trazer The Kitty Foi desenvolvido e editado pela Anato Studio Crane É um dramático point and click Como é que é pessoal? Sejam muito bem vindos! Finalmente à pausa indie novamente Eu vou trazer uma cena bastante diferente Vai haver agora classificação Os desenvolvedores vão-me odiar Porque vai haver classificação E o top lista do mês Como este mês está quase a acabar Vai só começar para o mês que vem Ok? Todos os jogos que eu vou trazer Vamos fazer uma lista para ver Quem é que fica no número 1 do mês Vai ser assim E eu vou pôr classificação em todos os jogos Vou começar a classificá-los E vou ser odiado por isso But I don't give up Hoje trago-vos The Kitty Que é um editado e foi desenvolvido Pelo Anato Studio Que é uma companhia Um estúdio da Ucrânia Eles já fazem este tipo de jogos Com a atmosfera de história Desde 2011 E agora este é um point and click dramático Vamos jogar com Mary Nos anos 90 Ela é uma boa esposa Uma boa mãe Mas o marido nem por isso Ele está cheio de problemas Álcool, abusos domésticos E merdas dessas Ok? Bora lá ver Se a gente chora aqui um bocado Olá antes de começar Não se esqueçam de subscrever De deixar o vosso like Façam isso agora Quero para não se esquecerem Para mais jogos indie Na minha companhia E eu na vossa Play E quando comecei a jogar Isto estava tudo em russo Eu não sei Eu vou conseguir Mudar o idioma disto Ou que é pouco barulho Usar LM para mover e interagir Mano eu estou a jogar com o rato Eu uso o que eu quiser To open the inventory Move the cursor Open the edge the screen E é o que eu já estava a fazer To use items in active entities Or characters Just drag drop to Item toned The game saves automatically Ok Obrigado Já estou aqui No AWSD Isto já é uma mania Já não estava habituado a jogar outro tipo de jogos Vamos falar aqui com o puto Que deve ser o mais óbvio Digo eu This is my son My life How are you Andrew? I'm angry ma'am Give me something to eat please Oh god I have nothing to give you Oh shit Começamos assim Ou seja Apanha já aqui um link out Vou já apanhar Supostamente apanhar as coisas It's a gift from my husband Oliver On our 7th anniversary Veja o que é que está aqui na televisão Gajas Guerras Carros Política Acho que isto aqui é uma crítica À sociedade Não sei se tem a ver com o país deles Mas à sociedade no global Vamos ver o que é que há aqui O puto estava com fome Não é verdade Empty O que é isto? A knife It freeze fairly Será que é que eu posso fazer? I don't think so Ou seja, está tudo vazio Calma Temos aqui um bocado de pão Vamos levar isto ao puto Começamos lá na miséria I need something else A jam jar There is a little gem At the bottom Anything reparado? Carreguei ali Thank you ma'am O que é que está aí? Não sei se isto é boa coisa O que está aqui no lugar? E o que está aqui no lugar? Vamos buscar uma faca Aqui uns cigarros, uns cigarros, uns fósforos. Tenho que ir lá, acho que não é aqui, que é só a cozinha. Só uma pergunta, então onde é que é? Ah, aqui. Não estava mesmo a ver. Então... Ai meu Deus. Hello, how are you? How is your new job? The same as always, terrible. What should we do? We don't even have enough food for our child. Quer dizer, não fazemos nada. Deixa eu ver o toy. Porque não dá para ir. I have no reason to go out. Então... Mostra ai. O puto já está tratado. Ele deve estar na cozinha. Ou não há nada para comer. Mas há para beber, né filha? O puto já está tratado. O puto já está tratado. Ele deve estar na cozinha. Ou não há nada para comer. Mas há para beber, né filha? Dá para beber. Estes testes. Estes números. Eu odeio o meu trabalho. É até o primeiro dia, mano. Já o odeias. Mas agora já era para vir aqui. Dulleu. O que é para fazer aqui? O que é que é para fazer aqui? 991. Pay Mind factor 19. O número dos matchs é 5. 19. 19 Ok, pera, já percebi Tem que dar 19 9 e 9 são 18 Tinha que ser 2 novos Não propriamente, não é mesmo 8 e 8 e 16 17 e 18 Finalmente São o que? São 5? What? São 5? Tenho que fazer mais 2 Falta mais 1 Finalmente F*** Estava mesmo à frente A ser mais fácil e mesmo assim Fiquei palavras cruzadas Fiquei palavras cruzadas Fiquei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A gap. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.